Bonjour Brasil! Bonjour todo mundo! Tudo bem com vocês? Então, esse é mais um vídeo aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou Leandro Dias, sim, e sejam muito bem-vindos ao nosso canal, não é? Para todos aqueles que são apaixonados por Paris, apaixonados pela França, apaixonados por essa paisagem sempre tão bonita com a nossa querida Torre Eiffel, a nossa dama de ferro, hoje eu vim matar a saudade dela porque, na verdade, eu cheguei ontem aqui em Paris e só vi ela de longe. Eu tenho que vir aqui, ter sempre o prazer, o privilégio de chegar pertinho dela e sentir, mais uma vez, a emoção de estar aqui nesse lugar tão especial. Muito bem, muito bem! Olha, eu vou passear, então, aqui com vocês. Está uma tarde bem friazinha. Felizmente, não está chovendo e nem está com muito vento, né? Vocês estão vendo aqui tudo molhado porque ontem choveu, está vendo? A paisagem fica assim, nós ainda estamos no outono, mas estamos já no outono bem avançado, né? Então, a gente já começa a ver, olha só, os galhos, 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 né? Essa é a paisagem que sempre nós temos aqui no outono. E essa é a Paris com as suas tantas faces, com todas as suas vestimentas, né? E a vestimenta do outono é ela, justamente, ficar peladinha. As árvores que eu estou dizendo, né? Porque o povo não. O povo vai se vestir da cabeça aos pés. Muito bem, olha, eu tenho muita coisa para falar. Eu estou... Primeiro, eu quero agradecer o carinho de todo mundo que me manda mensagem aqui. Com muito carinho, né? Porque muita gente ficava com saudade dos vídeos da gente flanando, assim, por Paris. Caminhando, conversando. Esses vídeos são realmente muito bons. Eu confesso que eu adoro fazer esses vídeos, né? Então, às vezes, falta tempo, falta oportunidade. Mas eles não vão acabar, claro que não, né? Tem época que eles pausam e depois voltamos também. E vai sendo assim, né? Conforme as nossas possibilidades, né? Muito bem. Paris está muito agradável, apesar do frio, né? É uma época que a gente não tem tanta gente agora. Deve aumentar o movimento nos próximos dias. Vai aproximando do Natal, aí sim vai enchendo, né? Na semana, especificamente na semana do Natal, aí sim Paris fica bem cheia, né? Sobretudo nos lugares turísticos, nos lugares onde tem as feiras de Natal, as decorações de Natal. Bom, vamos dar um tour aqui por essa região. Que eu já vim aqui tantas vezes, tô perto de casa, né? Então, tem que vir. Olha, aqui nós temos o Grand Palais. Ainda está aí essa estrutura gigantesca que é o Grand Palais. Eu confesso a vocês que até agora, né? Bom, eu não tive muitas oportunidades. Mas eu nunca tive muito desejo de entrar aí nesse Grand Palais, não. Não me perguntem por quê. Mas eu, bom, eu tentei ver a programação, se tinha alguma coisa realmente interessante, que realmente me atraísse. E a pegada é muito moderna, eu não sou muito dessa linha. E não vi graça em nada até agora que foi apresentado aqui. Pode ser que alguém, se você chegou a visitar, entrar aí no Grand Palais, se você teve alguma experiência interessante, pode me relatar aqui. Porque até agora, nada, tá? Eu acho que está bem assim, quebra galho mesmo isso daí. Bom, olha como é que está. Olha, vou mostrar para vocês imagens exclusivas aqui. Olha só, como é que está o gramado. Meu Deus, olha como está o gramado aqui da Xandemars. Impressionante. Olha, está parecendo o meu jardim. Nós vamos recomeçar o jardim também. Eita, mas está completamente zerado. Eles estão agora, enfim, parece que estão renovando aí a terra. Está tendo um tratamento aí para a próxima primavera, né? É um ciclo que eles fazem todos os anos, né? Para na primavera vir aquela grama verdinha e o pessoal poder curtir a grama, poder fazer um piquenique, né? Um piquenique bem gostoso. Só é possível depois de todo esse tratamento aqui. A Xandemars, né? Que é, para quem não conhece, é todo esse gramado que tem aqui. Xandemars, os campos de Marte, né? Que fica aqui pertinho da Torre Eiffel. Muito agradável isso daqui. Sobretudo na primavera e no verão, né? Eles, então, cercam. Ali estava aberto por uma questão, talvez, para entrar aí os equipamentos, tratores, não sei. Mas, geralmente, eles fecham aqui até o mês de abril. Certo? Até o mês de abril. Bom, eu vou para esse lado mesmo ou vou para o outro? Acho que eu vou para esse lado aqui, né? Olha, os entornos aqui da Torre Eiffel sempre foi o ponto mais turístico de Paris. E sempre, né? Desde quando começou a existir a Torre Eiffel, em 1889, isso aqui sofreu tantas transformações. É algo, assim, impressionante. Todas as transformações. E a gente fala não só de estruturas que são, assim, montáveis e desmontáveis, não. Tinha aqui verdadeiras obras arquitetônicas, não é? Tinham palácios aqui, impressionante, que foram completamente desmontados, destruídos, não é? E agora está assim, não é? Durante já algum tempo, está bem livre. Mas ainda vai continuar sofrendo algumas alterações para melhorar o acesso dos turistas, né? Sobretudo até o ano de 2024, que é o ano que vai acontecer a Copa do Mundo aqui na França. Além também do ano que nós vamos ter de volta a nossa querida Notre-Dame, a Catedral de Notre-Dame já restaurada, né? Então vai ser um ano, sem dúvida alguma, muito agitado aqui em Paris. Mas com grandes perspectivas, né? Deixa eu trocar minha mãozinha, que ela está já geladinha. Leandro, você não usa luva? Eu esqueço, gente. Vocês acreditam? Sempre quando eu saio de casa, eu tenho que colocar uma mensagem, até um lembrete no celular. Eu esqueço de pegar luva? Que horror! Mas enfim, bom, olha aí o som dos pássaros. Estão ouvindo? Está dando para ouvir, não? Um encanto. Bom, pouca gente, né? Pouca gente. Desse jeito que eu gosto. Desculpa, mas é verdade. Eu gosto da tranquilidade, eu gosto da calma. É uma maravilha, sim. Viu, passear por Paris nesse período é muito bom, muito gostoso. Depois vem, então, o finalzinho do ano, enche. Depois volta janeiro, meados de janeiro. Aí sim fica uma delícia. Deixa eu comentar uma coisa que eu vi ontem. Vocês sabem que sempre quando eu posso, além de mostrar, de a gente ter essas imagens tão bonitas de Paris, dessa arquitetura de Paris, olha lá, né? Que eu sempre mostro tudo aqui no canal, eu também dou dicas. E vocês sabem o tanto que eu amo Paris. Amo Paris sempre. E sempre, sempre vou continuar amando. Porque é uma questão que é independente de qualquer coisa. Independente se Paris está sendo bem administrada, mal administrada, se está sendo bem cuidada ou não. E graças a Deus, até é bem cuidada, sim. Sempre pode melhorar. Mas independente de qualquer coisa que aconteça em função da ação humana, eu gosto de Paris. Pela sua história, pela sua arquitetura, por tudo que envolve essa cidade encantadora. Mas às vezes a gente vê coisas que puxam a vida, que decepcionam no sentido, repito, da ação humana, né? Eu ontem peguei o metrô e vi uma cena dos fiscais lá com os controladores dentro do metrô, multando um monte de turistas, sabe? Aquilo me revoltou porque, olha, o que acontece? Deixa eu explicar mais uma vez isso daqui. Deixar bem claro, né? Quando você for pegar o metrô, o que é muito comum, qualquer pessoa que venha a Paris vai usar o metrô, você nunca joga o ticket fora. Depois que você entra na zona do metrô, passou a roleta, não vai jogar o ticket fora. Porque esses controladores vêm depois e eles vão pedir o ticket. Se você tiver jogado fora, você vai levar uma multa que pode chegar ali a 70 euros, se eu não me engano. Não sei agora, mas é em torno disso. Bom, está vendo os tickets aqui? Alguém, infelizmente, jogou aqui no chão ou deixou cair. Bom, esses mesmos tickets é que podem trazer uma dor de cabeça danada para você. Acontece que alguns espertinhos, franceses ou não, isso não importa, mas tem gente que mora aqui, geralmente são moradores de Paris ou região, que infringem a lei e pulam a catraca sem pagar o ingresso. E essas pessoas, às vezes, acontecem de elas serem controladas. E existe essa questão do controle justamente por conta disso, para pegar os espertinhos que querem deixar de pagar. Só que nisso, tem muitos turistas avisados que entram nesse bolo que a pessoa, por exemplo, eu vi ontem um monte de japoneses dancinha do TikTok aí. Um monte de japoneses que estavam sendo multados. E eu me lembro, eu estava tentando até puxar a memória, falei, Nando, quando a gente foi no Japão, você lembra que o seu sistema era assim? Porque em alguns lugares é assim, você passa com o ticket e depois você pode jogar fora, porque se você tiver tido algum problema, você teria ele já na roleta. Aí você esquece, joga o ticket fora, acabou. Aqui não. Aqui você é obrigado a guardar o ticket. Então, muitos turistas acabam por, não por quererem burlar o sistema, isso é claro para mim, mas por serem mal informados. Aqui não existe informação em todas as línguas, em cartazes com grandes letras, informando, não jogue os tickets fora. Se não sou eu, se não sou, se não é outras, outras influências que vão e falam isso, outras pessoas que têm seguidores, ninguém fica sabendo, e vai ser multado, não adianta. Então, fica aí mais uma vez a minha indignação, espero que vocês não caiam nessa, porque me soa golpe, golpe realizado pelo próprio sistema de querer pegar o turista. Eles pegam um ou outro espertinho, que acontece isso às vezes, mas 90% das pessoas que eles multam são turistas desavisados. E eu acredito que 10% são pessoas que realmente estão ali para burlar o sistema, quiseram deixar de pagar o ticket para levar vantagem. Então, é uma pena que isso aconteça. Eu já vi, inclusive, muitos brasileiros passarem por isso. Espero que você esteja assistindo esse vídeo. Alguns minutinhos que você me ouviu falando sobre isso, já capte a mensagem e não caia nessa, tá? Mas me dói o coração ver. Ontem eu vi um... Sabe, tinha... Parecia que eram... Não sei se eram holandesas, alemãs, estavam sendo multadas. Outras... Duas meninas japonesas. Gente que você vê que não tem... Está ali até assustado de estar recebendo aquela... Aquela multa, né? Nem entende o que está acontecendo, porque não sabe falar a língua. E eles não falam inglês, tá? Eles, inclusive, os controladores, deveriam, inclusive, sim... Olha, mais um indício de que existe algo bem mal intencionado. Então, coloquem, sobretudo nos lugares turísticos, controladores que falam, no mínimo, inglês, né? Mas nenhum fala ali inglês. Eu vi nenhum deles falam inglês. Ou, sei lá, fingem que não falam. Para justamente nem explicar, né? Pega a pessoa de surpresa, cobra ali dela o valor e manda embora. É assim que funciona. Infelizmente, a gente vê esse tipo de coisa aqui. Bom, sem querer agora... Trazer mais esses assuntos pesados e desagradáveis, mas é útil. É útil. É utilidade pública, viu? O que a gente acha que não vai acontecer com a gente, acontece, viu? Não se enganem. Fiquem espertos. Muito bem. Estamos chegando perto da torre. Então, vale a pena a gente... Eu vou me aproximar lá. Eu quero ver se está tendo a feirinha de Natal lá. Aí, se tiver, eu vou mostrar para vocês. Tá? Vamos ver. Estou vendo uma movimentação da polícia. Eu estou vendo, inclusive, muita polícia. Ontem eu estive na Champs-Élysées, mostrei no vídeo. Muita polícia. Muita polícia. Um policiamento importante, diferenciado nessa época do ano, que começa a mudar um pouco a rotina da cidade, em função das festas de final de ano. Então, eu acredito que seja por isso. Olha aqui, quer ver? Vocês estão vendo ali três carros. Mas eu não vejo nada de anormal. Apenas uma ação. Uma presença mais marcante aqui da polícia. Vamos atravessar. Vamos lá. Vocês viram ali... Acabou de acontecer também uma coisa interessante que eu até queria comentar. Vocês percebem que quando a gente põe o pé na faixa de pedestre, eles param, viu? Ali eu que fiz um sinal para ele que ele pudesse continuar. Mas é bem... Pelo menos... Bom, nem sempre. Não é sempre que isso acontece. Mas eu vou dizer que muitas vezes. Muitas vezes... O carro para na faixa de pedestre. Quando você põe o pezinho ali, pronto. Isso é bom. O trânsito, pelo menos, um pouquinho educado em relação a isso. Em outras coisas, às vezes, é complicadinho. Vamos lá. Vamos aproximar aqui. Como é que está aí o Nandinho? Nandinho. O Nandinho, né? Onde que o Nandinho está? Ele está fazendo vídeo em algum lugar. Eu falei, Nando, vamos fazer juntos um vídeo? Eu falei, não, Leandro. Eu faço um em um lugar. Você faz outro em outro. Aí, a gente pode render ainda dois vídeos. Então, tá bom. Eu acho que ele foi para... Para o Tio Liri. Se eu não me engano. Então, vai ter feirinha de Natal lá também, né? Muito bem. Eu espero que vocês estejam gostando aí do nosso passeio. Flanando aqui. Pertinho da base da Torre Eiffel. Estou aqui matando a minha saudade desse monumento tão especial. Vamos chegar mais perto. Como muda a paisagem? Como muda a paisagem? Isso aqui na primavera fica tudo verde. Muitas flores. Não é? E agora já começa a ficar esse clima mais fechadinho, tristonho. Que eu amo também. E a laminha? A laminha... Olha, tem laminha para todo lado, viu? Não pensem em mulheres de vídeo salto. Coloca uma botinha, um sapatinho mais preparado para essa lama, porque senão não dá certo não. Venham também bem preparados para o frio, porque acessórios, um cachecol, uma luvinha, um casaquinho mais grossinho mesmo. Se for para tirar foto, aí você troca depois por um casaco mais leve, mas tem que ter aqueles casacões, né? Olha o casaco daquela menina ali, por exemplo, ó. Olha lá, que casaco bonito e bem para o frio, ó. Está tendo uma... Como é que fala? Uma sessão gaivota ali. Vamos chegar lá? Tem uma escultura que eu estou vendo aqui, que eu não me lembro dessa escultura. Daqui a pouquinho eu vou lá ver. Ah, para eu não lembrar. Porque ela foi colocada mesmo, recente. Olha aqui que tanto de gaivota. Olha! Ih, caramba! A moça começou a dar comidinha. Agora ela vai ver. É... Gervotas e pombos, né? E ela está aí. Olha aí que maravilha! Torre Eiffel. Que coisa impressionante, né, gente? Que monumento, hein? Como é que está a reforma? Parece que está bem, viu? Opa! Eles ainda estão mantendo algumas telas, algumas coisas, mas... Está finalizando. Eita, eu vou sair daqui, senão daqui a pouquinho eu vou fazer uma caquinha na minha cabeça. Deixa eu ir ali na escultura. Deixa eu ir ali na escultura. Aquela escultura, ela foi colocada não tem muito tempo, não. Desculpa, mas eu ia lembrar. Vamos lá, chegar lá perto. Quero mostrar ela de pertinho. Ixi, peguei o caminho aqui do mais lamacento. Olha aqui, lama pura. Ai, ai, ai. Se escorregar aqui, ferrou. Ih, caramba. Vou escorregar aqui, vai. Ai, ai, ai. Já está escorregando, mas não está entendendo. Não, vou por ali. Essa rampinha ali é queda na certa. Vou pagar um mico daqueles aqui. Nem pensar. Ixi. Não, olha, não façam isso. Não entrem nessa lama. Olha aqui, quase, viu? Quase que eu me ferrei. Deixa eu vir por aqui. Não, me ajuda aí. Podendo agora levar tombo, não. Será que eu passo por aqui? Não, eu vou dar a volta do completo. Vou passar nessa lama, esse lamaçal aí todo, não. Vamos por aqui no caminhozinho, bonzinho. A gente vai mostrando com calma. Ai, ai. Quanto tempo já tem o vídeo? Olha aí, 24 minutos, 100 cortes para vocês. Está vendo? Você curtindo aí o nosso passeio. Sentindo o clima, né? Literalmente. Deixa eu virar aqui. Deixa eu ver aqui uma bicicleta. Deixar uma bicicleta dessas de... Para alugar. Essa eu não conhecia, não. Essa é nova. Essa marca. Essa empresa. Tier. Às vezes tem um aplicativo, ó. Eu já estou mostrando aí para vocês, ó. Bonitinha a bicicleta, hein? Novinha. Tier.app Mais uma dica. Se você quiser fazer o passeio, normalmente, você tem que ter o cartão lá, bonitinho. Eles vão cobrar um calção no cartão, né? Caso você danifique a bicicleta, eles terem a garantia, né? E depois cobra, mas... Bom, aí depois cobra o seu uso, mas devolve o dinheiro do calção, né? Isso é o que acontece. É uma boa opção também de passeio de bicicleta, mas no frio, não sei, viu? Mais para a primavera, para o verão. Eu acho que a ideia é melhor, não é? Vamos lá. Toda essa volta para a gente ver aqui a escultura. A escultura que foi colocada aqui. Porque eu não me lembro dessa escultura, não. Eu me lembro muito bem. Ah, com certeza. Esse aqui não tinha, não. Eu me lembro muito bem desse lugar. Eles retiraram aqui, inclusive, o arco. Aqui tinha um arco, não é? De rosas aqui, com uma roseira. Mas essa escultura aqui, ela foi colocada... Eu não sei se ela ficou um longo período em restauração, mas ela é nova, essa escultura aqui. Não tenha a menor dúvida. Conheço cada metro quadrado desse lugar. Não tem que esperar. Não estou entendendo. Bela escultura. Belíssima escultura. Deixa eu dar um 360 graus Olha que lindo Olha isso Espera aí Deixa eu passar aqui para o outro lado Mostrar pelo lado de cá Olha isso Vamos dar um Os detalhes Que linda escultura Parabéns Aqui a Administração aqui dessa parte Que colocou essa belíssima escultura Gostei Gostei muito E vocês gostaram também? Deu um Toque, o que é uma obra de arte? O que uma escultura Faz, né gente? Aí a torre Deixa eu mostrar o lado de cá de novo Com a torre de fundo Eu sempre tento tomar cuidado aqui na hora Para a gente não escorregar Olha aí Bonito Muito Espero que no verão Espero que no verão Eles Enfim Tem a água aqui Com flores Vai ficar lindíssima essa parte aqui Não é? Muito bem Deixa eu ainda Então Deixa eu continuar para cá Continuar aqui Continuar aqui Porque aí Nós vamos Chegar ali no ponto final Se tem a... Olha que linda essa árvore Vocês acham que eu não vou Chegar pertinho dessa árvore Linda? Ai que linda Eu quero uma árvore Eu quero uma árvore dessa no nosso jardim Quero Que linda Demais, demais, demais Pera aí Vamos dar a volta aqui Adivinha para que? Ai, 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 ai Está muito bonito, hein? Olha só Que lindo Maravilha Olha o chão como é que fica, gente De folhas Olha isso Demais, né? Pois é Mas agora ela deve acabar Porque Deve acabar De cair as folhas E pronto Vai ficar sequinha Mas puxa Que folhagem Maravilhosa Eu estava até Eu fui nesses dias Numa loja de plantas Para comprar algumas plantas Para o jardim Para o nosso jardim Na nossa casa Da Normandia Se você ainda não conhece Vai lá no nosso canal Maison Saint Michel Na Normandia E aí Eu estava inclusive Querendo ver justamente Uma Uma planta Que virasse uma árvore Assim Onde não tivesse Flores Mas a folhagem Nesse período Ficasse bem bonita Tem umas folhagens Vermelhadas Amarelas Ficam lindas E isso Já colore o jardim Nessa época Que meu Deus Olha só Que lindo Bom Olha Eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar o vídeo Aqui Já estamos com meia hora De vídeo Eu vou passar lá Para o outro lado Para ver se tem A feira de Natal E aí Eu já faço Um próximo vídeo Mostrando Se tiver Tá bom Então fiquem ligadinhos Aí Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Pessoal